Tô fazendo um vídeo meio diferente hoje. Hoje eu sou um que tem que pegar as pessoinhas. Já aprendi um aqui. Já aprendi dois aqui. Eu posso passar pelas paredes. É minha primeira vez jogando esse jogo. Eu não sei como é que é ele. Eu só sei que eu vou ganhar. Eita, eles ou eu ganhei. Eu sei lá, mas... Mas eu sempre faço isso. Minha mente. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Galerinha, eu vou assistir um vídeo Pra ganhar o Batman, já volto com vocês Galerinha, eu voltei Vamos lá nessa É, tá gravando, né? Tá Ó, aprendi um sem saber Eu sou muito bom Então, sem saber que eu aprendi Ó E até galera Não sei porque eu apertei aqui Mas como é que é? Eita Eu vou fazer isso, galerinha É muito, muito é feito Vamos lá Vamos lá, vamos lá Que eu sei que tem Eita Ahu 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 Pra mim não sei isso Loguinhas Para a gente Tentando salvar, hein? Eu sei que eu não te vi Porra, galerinha Não, não, eu quero Galerinha 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 Tentando O que é isso? Eita galerinha Eu fui lá resolver um negocinho Mas eu tô continuando Que ódio que eu vi Eita galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa ser muito curto Esse foi curto Mais do que o outro Antes desse Mas Desculpa Mas tchau Até a próxima Deixa o seu like Aperte o sininho de notificações Se não é inscrito Se inscreve Fuu